Um dia eu vi o disco de uma cantora, que sou bem fã, que foi com o disco novo e tal. São regravações do primeiro e do segundo álbum. Tá roupando, né? Mas enfim, o disco é lindo. Quer dizer, abriu a brecha ali, né? Tem aquelas bolas que fazem tributo, né? Tipo assim, turnê de comemoração do disco, saindo três anos atrás. Tributo, três anos do lançamento. É bom, né? É difícil fazer música, né? Mas leva tempo. Facebook, hoje em dia, não leva tempo. Não fala essas coisas porque depois acontece com a gente. É melhor não falar, né? É verdade. Essa música aqui, gente, é sobre amor acima de tudo, seja o que isso for pra cada um, seja quem essa pessoa for pra cada um, seja isso, que seja puro, que seja bonito acima de tudo, e que seja um amor tranquilo, porque isso sim é o amor. É melhor não falar, né? 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 Meu sol Ela tem entre mim as pacientes de mim Ah, gosto, colo e fico onde quiser Me molha como um rio que lava o chão Só pra você Eu tenho os olhos e o coração Espero que eu sorrisse as suas mãos Não esquece o sol e a sua glória A vida e fim de vida de mim Não esquece o sol e a sua glória E a sua glória Se que eu sei, eu só perdi, Se eu sou, e eu só , eu vou forçar um cenário , que eu só perdi? O amor profundo, o amor que salva, vem de pressa, não lembra. O amor profundo, o amor que salva, vem de pressa, não lembra. O amor que salva, vem de pressa, não lembra.